O governo Lula, goste ou não, tenha críticas ou não, é a última linha de resistência no Brasil contra essa ascensão dessa internacional do fascismo. É óbvio que existem inúmeras críticas que podem e devem ser feitas, mas também eu acho que cabe entender a complexidade do momento. A gente não está lidando com a pseudo-social democracia tradicional, no qual a gente discutia, se a gente vai fazer política fiscal contracionista ou expansionista. Se a gente precisa, de alguma forma, adotar uma certa medida na seara daquilo que seria pertinente discutir dentro do âmbito político. A gente está lidando, nessa década de 20, do século XXI, com uma possível ascensão de uma internacional do fascismo, que tem bilionários sociopatas, como muito bem lembrou o Demore, como esse canalha que é o Elon Musk, que tem o Trump, que vem te dizendo que se ele não for eleito agora em 2024, vai ter um banho de sangue nos Estados Unidos. Então, são medidas absurdamente análogas ao que foi o nazifascismo na década de 30 do século passado. Não são condições normais de temperatura e pressão. No Brasil, graças a Deus, a gente teve o Lula para conseguir ter uma sobrevida e estabelecer uma espécie de última linha de resistência contra a consolidação do bolsonarismo, que é a face nacional dessa internacional do fascismo que está hoje atuando no mundo inteiro.